Hoje estamos em Piracicaba para fazer uma pergunta. Conhece o cururu? Para mim tem, acho que, sei lá, coisa de índio, cururu, sei lá, não sei. Um pássaro, né, daqui da região. Um pássaro? Cururu! Não é um pássaro, é um sapo, talvez. Na beira da lagoa, o sapo cururu. O sapo cururu, acho que sim. O sapo cururu, na beira do rio. O bicho cururu, sapo, cururu, conheço. Mas tem a cantiga, né, tem a música lá, a cantiga, que é do... Tem um estilo musical. Tem um estilo musical chamado cururu. Cururu, é, pode ser um estilo musical, né. Quando tinha cururu aqui no coreto, essa praça aqui ficava cheia. Esses dois amigos, Dirceu Chiode e Milo da Viola, lembram bem disso. O seu Dirceu é um estudioso dessa cultura, que faz parte do nosso folclore. Mas o que é o cururu, para o pessoal mais jovem de casa entender, seu Dirceu? Explica pra gente. O cururu era trovado, né. Ele é um proviso, provado. Geralmente ele vem da religião, ele vem do povo divino. Então aí passou pra cidade. Aí ele ficou um bocadinho, aí ele ficou um pouco no proviso, no desafio. O desafio lembra o repente nordestino, mas com um jeito bem caipira. O cururu já foi muito popular em Piracicaba. E em todo o interior de São Paulo. O primeiro que começou em 1939, na rádio, foi o Augusto de Aguiar. Depois do Augusto de Aguiar, aí vinha o cerro. Depois veio o pelo chiquito, veio o parafuso. Essa toalha é do Márcio Siqueira. Ah, tá. É linda. É linda, é do Márcio Siqueira. O Márcio Siqueira também. Ah, pra toalha, é bom. Hoje o grande desafio é o cururu tocar as novas gerações, para ele não ficar guardado no passado. O cururu também, pra você escrever, pra você falar o cururu, você tem que ler muito, né, seu Wilson? Não adianta querer entrar de aventureiro. Não, é por isso que é duro fazer o jovem. Porque pra chegar na carreira, no lugar que eu cheguei, faz 30 anos. E eu comecei desde os 15, 14 anos. Aí depois eu fui jogador, mas voltei com 40, tô com 72. Faz 32 anos. Só lendo. De repente o clima muda, e o sotaque piracicabano é ouvido no engenho central de uma outra forma. Se no cururu tem desafio, no rap tem batalha. Uma batalha de rima é uma base de rap, né, ou a gente faz com pitbox, que seria fazendo a batida com a boca, improvisando a batida com a boca. Tem batalhas de dupla, batalha um contra um, batalha três contra três, batalhas do conhecimento, batalhas as de sangue, que a gente fala que não tem muita regra. Tem que desenvolver melhor as ideias de rima, encaixar a rima na batida e com o melhor conteúdo é o que a gente dá preferência pra estar ganhando as batalhas. Em Piracicaba, essas batalhas de rimas reúnem centenas de pessoas na Praça da Matriz. E o pessoal leva a sério esse confronto. Estilo MMA. Olha aí. Não faz uma boa, isso é impossível. Aí, moleque, cê nunca subiu de nível. Então, moleque doido, cê perde mais uma vez, porque você é meu eterno freguês. Na moral, cê perde mais. É que meu nível subiu tanto que cê nem enxerga mais. Por isso, cê pensa que ele não tá aqui, só que eu represento e mostro o verdadeiro MC. Nessa batalha que vocês fizeram aí, quem ganhou? Na minha opinião, ele levou. Foi pesado. Foi melhor? Foi melhor, foi melhor. Tá sendo humilde. No começo, eu só perdia pra ele, só é vingança. E vários talentos começam a aparecer. Os meninos estão produzindo, cada um chega com o seu CD ali, vendendo com a sua camiseta. Isso é muito bonito de ver. Você abre a internet e ouve falar de festas, de lançamentos, que você não tava, você ficou sabendo ali, sabe, online. E isso é prova que o movimento tá tomando forma sozinho. Mas não basta só rimar, tem que ter conhecimento. E aí o rap e o cururu encontram mais uma semelhança. Além do improviso, da rima e do sotaque. Tem que ter conteúdo e contextualizar esse conhecimento dentro da arte, pra fazer uma coisa assim que vale a pena as pessoas virem pra assistir e prestigiar, né? O cururu fez parte da infância do hoje MC pequeno. Meu pai, ele sempre gostou muito de música de raiz, assim. Todo evento que tinha, que tinha na Praça do Parafuso, na época, tinha alguns encontros de cururu. Pedro Chiquito era um dos nomes do cururu que ele mais gostava. Eu me lembro dele fazendo, porque ele era muito criativo. Além de ser uma questão de valorização cultural, tinha como ser atrativa pras pessoas que não têm o conhecimento daquilo. Que foi a partir daí que eu comecei a prestar atenção no cururu. Pra terminar essa matéria aqui em Piracicaba, a gente tinha que juntar a turma do cururu com o pessoal do rap. E essa mistura é sempre boa, né? Com certeza. E a gente volta aí a unificar a raiz da coisa que é a rima e o improviso. Quem continua a rima do seu Dirceu é o Fractal, de apenas 15 anos. Pra não estragar o clima Mostra que é no violão Antiga e nova geração Aqui na improvisação Nesse clima de rima, de improviso, eu também vou dar o meu palpite aqui. Tentar fazer uma rima também. Baixa o Piracicamano aí. Chora, viola, a dor de um peão Bota um groove de globalização Vou de rap, vou de reggae, vou de rock, vou de blues Vamos misturar, não dá pra ser só um O que escutou agora? Oba, um cururu A tradição, meu irmão, vem da improvisação Dois caipiras de pira Rimando sobre a vida Osmano e as mina fazendo poesia Que maravilha! Igual o famoso Rio da Cidade A cultura em Piracicava também segue o seu curso natural De mudança e transformação Passar de presente juntos Para criar algo novo Comprou o relógio E paguei a prestação Coloquei ele no braço E foi um grande fracasso Não sabe a que oração Ai moreninha, moreninha Meu amor Na onda dos seus cabelos Pode aguentar se for Tchau 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 Tchau